O Pedro Henrique, ele mandou, tio, tu acha que o escape esportivo pra braxa cilindrada, o facto é, manca, o escape pesa mais que a minha cabeça. Queria dar uma moralzinha pra ela. Pedro, eu não gasto dinheiro mais nessas coisas. Tá? Eu tenho vontade, eu não vou dizer eu não gasto dinheiro, deixa eu me corrigir. Porque se você aparecer com escape esportivo numa moto, vocês vão dizer, pô, você é hipócrita. Tá. Gaste, mas gaste o mínimo possível, cara. Quer deixar a moto mais bonitinha, botar um escapezinho pra dar aquele grave? Beleza. Mas cuidado com os agentes de trânsito e os fiscais que podem te multar. Dependendo da cidade onde você mora, essa mudança pode acarretar numa multa. Segundo, depende do preço do escape, da ponteira. Se for uma ponteira muito cara, às vezes não vale nem a pena. É o meu caso. Eu queria muito trocar a ponteira da Interceptor. Deixar uma ponteirinha um pouco mais grave e mais leve do que aquelas duas bazucas da Interceptor. É uma coisa que eu ainda tenho interesse em fazer caso eu não venda a Interceptor. E eu quero dizer uma coisa pra vocês aqui em off. Eu não queria vender a Interceptor, nem a Classic. E eu não queria vender mesmo. Nem a Chiquinha. Então Deus me ajude pra que eu não precise vender mais nenhuma. Mas tá bom. É sério. Ninguém nos ouça. E aí eu não vou fazer vídeos em cima dessas motos. Enfim, gente, eu tô muito confuso porque eu gosto das minhas motos. Eu não queria me desfazer. Mas voltando. Eu queria... Eu queria colocar um escape desse. Mas tem duas coisas que me deixam um pouco receoso em relação a Interceptor. É o barulho. que eu não gosto de incomodar a vizinha. Tipo assim, na hora de ligar a moto. Aí todo mundo... Poxa, olha o vizinho inconveniente aí. Entendeu? E eu já fico meio constrangido com a Harley. Quando eu ligava a Harley mesmo na rua, já dava aquele negócio... Putz. Porque eu sou assim, tá gente? Eu não gosto de ficar incomodando o vizinho. Por isso que eu tô buscando o meu canto. O meu caminho, o meu canto. Só que de certa forma você vai ter vizinhos, né? Mesmo que você busque em outro lugar que você tenha o seu espaço. Mas você vai ter vizinhos, né? Então, o barulho incomoda ao redor. Então, esse é um dos meus problemas de botar. E em relação a preço também. Porque, cara, eu não acho que vale a pena você gastar muito dinheiro em acessório de moto, tá? Há muitos anos que eu parei com esse pensamento. Pelo menos aí. Pelo menos. Desde que eu comprei a Vestron, eu parei de colocar acessórios inúteis na moto. Parei. O que eu boto de acessório? É um afastador de alforge. É um protetor de motor. Eu coloco. Mas depois do que eu vi um monte de moto dando pau com o protetor de motor depois da pandemia. As marcas de protetor de motor colocando parafuso vagabundo. Parei também de botar. Tanto que a minha Classic não tem protetor de motor. Eu não quis botar. A Interceptor tem. Porque o meu patrocinador na época colocou. Mas a Himalayan tem por causa da Rosarte Serraleria que é maravilhosa. Que eu indico para todo mundo. Ali é de qualidade. E o que mais? É. E eu não gastei mais dinheiro com essas coisas. Por quê, velho? É muito caro. E na hora de você vender você não consegue tirar nada daquilo ali. Você não tem retorno. Eu vou dar um exemplo. A Himalayan. Eu vendi a Himalayan pelo preço da tabela FIP. Então. Ela está completamente equipada. Não adianta eu dizer assim. Cara, só de acessório aí tem 3 mil reais. Eu vou pedir o preço da moto FIP mais 3 mil reais. O cara vai dizer tira aí, velho. Pode tirar tudo. Tira essa bosta. Eu quero só a moto. Eu já fiz isso. Quando eu negociei com algumas pessoas lá no passado o cara falava eu tenho 3 mil reais de acessório. Eu falava tire tudo. Eu só quero a moto. Aí o cara ah não eu só vou vender com os acessórios. Eu digo pô, meu irmão. Ninguém vai comprar assim, velho. Aí ficava lá a moto. Ou você tira tudo da moto e vende separado que vai demorar pra vender. Tem gente que vende. Mas demora. Tipo, você vai vender um suporte de GPS para Himalayan. Um protetor de motor para Himalayan no OLX você vai vender um troço desse pra mandar. Você já pensou no trabalho que dá pra você mandar pra uma pessoa? Então são coisas que não fazem muito sentido. Tem um cara que é canguinha mesmo que é eu esqueci como é que fala lá em Pernambuco que eu adoro quando o cara pirangueiro. O cara que é pirangueiro meu Pernambuco beijo meu Pernambuco que eu amo rapaz Pernambuco é demais. O cara é pirangueiro velho o cara que é pirangueiro mesmo ele vai lá tira da moto guarda pra vender no OLX vai ficar 5 anos com aquela bosta pra vender só porque o cara é pirangueiro. Amiguinhos não vale a pena então você bota tudo na moto vende tabela FIP e o que vai ser diferencial? A tua moto vende mais rápido porque a pessoa ela vai olhar assim pô tem um Himalayan que tá vendendo aqui que não tem nada o cara tá pedindo tabela FIP e tem uma quilometragem alta eu tô vendo a moto lá do Chico que tá completa não gasto mais nenhum centavo a minha moto a minha Himalayan por exemplo o cara não gasta mais nada tá tudo lá tudo suporte negócio de celular tudo não gasta mais nada só vai rodar ainda tem correia e é preço de FIP e pouco rodada aí o cara ele pega um avião e vem pra cá pra comprar e eu não cobrei nenhum centavo a mais por quê? porque eu entendo que os acessórios eles servem como diferencial pra uma venda pra uma escolha é pra isso que serve o acessório depois que você gasta uma pá de dinheiro não serve de nada quer ver outro exemplo? a minha Vestron minha Vestron eu estou o acessório separado a pessoa que está comprando a Vestron comigo ela perguntou dos baús eu falei olha eu não vendo o baú mas se você quiser comprar separado porque eu não botei nem na venda o baú os três baús que eu tenho tudo jive né aí ele falou poxa eu quero eu não botei na venda tá essa aqui é a tabela FIP a moto do jeito que tá com todos os acessórios menos os baús e eu deixei isso na descrição aí eu perguntei agora se você quiser comprar os baús porque eu não tenho interesse em vender mas não botei no jogo pra vender que eu quero botar na próxima moto que eu tiver ele falou pô eu quero que preço que você faz aí eu fiz um preço legal ele pô eu levo é isso gente mas o diferencial da minha moto que vai fazer uma outra pessoa de outro estado também do Ceará pra vir na realidade Rio Grande do Norte vir pra cá pra pegar a minha Vestron é isso é o preço que eu coloquei FIP e a moto tá completa agora vamos pra cá pra o presente repensem na hora de vocês transformarem a moto de vocês numa penteadeira de UTA porque não vale a pena aí o caboclo vai lá vou botar uma ponteira Vance Hines vou botar essa ponteira uma ponteira Vance Hines Vance Hines custa sei lá cinco mil reais dez mil reais sei lá amiguinho na hora de você vender sua Harley você vai falar eu vou lhe cobrar mais cinco mil reais porque tem uma Vance Hines dane-se tira essa porra bota o original aí não quero mais não bota o original aí o cara nem tem mais ah não tenho mais o original então dane-se não vale não vou pagar eu compro uma zero cinco mil reais eu pego uma zero então é isso gente muito cuidado na hora de vocês escolherem um acessório porque vocês não vão conseguir tirar esse valor ou reverter esse valor pra vocês na venda acessório tanto que tem outro detalhe também falando da BNP Seguros meu patrocinador e lembrando todo mundo aqui do canal tem desconto na BNP Seguros na hora de você fazer o seguro da sua moto do seu carro ou dos dois ou se você tem um caminhão fala com o Renan da BNP tá aqui tá na descrição e o Renan vai dar desconto pra você que é inscrito ou inscrita do canal todo mundo vai ter desconto e o atendimento é no Brasil todo tá certo tem gente que pensa que é só no Sul aqui na Bahia não é Brasil todo todo Brasil todo território nacional inclusive você que vai fazer viagem de moto viagem internacional a BNP faz todo o processo de carta verde todos os procedimentos de seguro tudo tá bom então fala com a BNP que a BNP resolve tudo e outra coisa você tem muitos veículos BNP ela vai também te colocar na carteira de clientes e ela vai administrar esses seguros que é o que acontece comigo como eu tenho muito veículo então a Renan administra tudo eu nem sei tipo os prazos eu sei mais ou menos porque eu tenho apólices mas a Ana que eu mando meu beijo pra Ana que é maravilhosa a Ana que é o braço direito e esquerdo do Renan ela que resolve tudo pra mim todo ano a Ana fala comigo todo ano a Ana resolve então você que quer fazer o seguro da sua moto saiba eu vou agora fazer o link da coisa que o seguro não cobre acessório se der PT na sua moto ah eu gastei 10 mil reais em penduricalho pra deixar minha moto igual uma penteadeira de Uta não faz diferença não faz diferença seguro não paga por acessório se você tem um carro que gastou 20 mil reais em roda amiguinho se der PT no teu carro ou bateu na roda arranhou dane-se seguro não cobre acessório por isso que eu digo acessório é legal é legal vale a pena tem alguns acessórios que são indispensáveis principalmente pra quem viaja mas faça as contas tá pra você não colocar um acessório na tua moto que no final das contas não tem custo-benefício é um item muito caro que não vai lhe trazer retorno nenhum na hora que você for vender a moto tá mas se você vai ficar com a moto não tá pouco não tá nem aí beleza bota o acessório que você quer usa a moto que a moto é feita pra usar mas saiba que esse acessório se ocorrer um sinistro com a sua moto e perda total ou danificar somente o acessório o seguro não cobre acessório por isso que hoje eu tenho pensado muito nas próximas motos que eu tiver eu não vou colocar protetor de motor protetor de motor é o seguro bateu caiu quebrou seguro PT troca seguro e a única coisa que eu quero agora são motos que tem afastador de alforje motos pra viajar mesmo moto que eu possa usar pra viajar pra ver meu filho mas pensem analisem eu não estou dizendo pra vocês não botem acessórios não é isso eu estou dizendo coloquem mas vejam o que é custo-benefício para a proposta de uso da moto ou no carro mas Legenda Adriana Zanotto